Música Olha com a coisa mais linda, uma ceia de graça Ela menina que vê e que passa Num doce balunço ao caminho tomar Quando ela caminha, ela é como um samba Que brilha tão lento e brilha tão lento E quando ela passa, cada vez que passa, ela passa Música Como eu posso dizer que eu amo ela? A beleza que existe A beleza que não me somilha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo e tem graça Eu fico a mais linda por causa do amor Música 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 Oh, ela é uma coisa mais linda, uma ceia de graça É a menina que vê e que passa Num doce balunço ao caminho tomar Música Quando ela passa, ela é como um samba Música 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 Como eu posso dizer que eu amo ela? Música Que também passa sozinha Tore e dan e, young e lovely A girl from Ipanima goes walking Quando ela passa, ela smiles Mas eu só não vejo Eu só não vejo Ela não vejo Eu só não vejo Eu só não vejo